E aí galera, beleza? Eu sou o João, hoje eu trago a gameplay do jogo eFutebol 2023, bora lá conferir. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cada vez mais no futebol o atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol Legenda Adriana Zanotto O pessoal começando a trabalhar cedo hoje Marcos Leonardo Recebeu o passe Fez o passe Mas que bela bem a batida Gol! Torteiro aberto, está saindo um gol atrás do outro Rapidez e oportunismo, gol de quem está sempre ligado no jogo Na vida precisa ter sorte Foi o que aconteceu, a bola foi reboteada para ele Tinha como errar, só podia fazer o gol E eles conseguem ampliar a vantagem Isso aí é falta e o juiz confirma Cartão vermelho direto e o juiz está certo O Flamengo ficou com 10 O Flamengo ficou com 10 agora depois daquela expulsão Amigo, é na bola que você precisa jogar É uma típica falta desnecessária, absurda Para que fazer isso? Deixou todo mundo para trás Vem a batida Passe para frente E eles ligaram o contra-ataque Aguentou firme E ainda levou a melhor O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando o feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetivo Me pareceu falta ali, o juiz marcou Boa marcação Acabou tomando a bola Foi para a disputa no mano a mano Mas perdeu a bola Está fazendo mágica Vai para o meio da... Lá vem a bomba Depois de bom cruzamento O erro na finalização Méritos para quem cruzou E deméritos para a zaga Que não conseguiu impedir o cruzamento Não pode dar essa liberdade O Sandro e Roberto Tomou e saiu na boa Meteu ali pela esquerda Bruno Henrique Essa aí vai para dentro da área Foram indicados dois minutos de acréscimo Bola para o Meixuto Foi uma belíssima tentativa Porque não há mais tempo para nada Mauro, você teria algum comentário aí a fazer sobre este primeiro tempo? Uma das grandes bobagens que a gente adora falar É aquela que um time com um jogador a menos joga melhor Então entra com seis em campo, né? Não é o caso Mas o time está se superando Está jogando com inteligência Fechando espaços E não está ficando atrás não, Milton 2 a 0 no final do primeiro tempo E os 45... Opa! Foi uma falta claríssima Marcos Leonardo Carrinho limpo na bola O Vinícius Anocelo Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus Vem o passe O Bandeira mandou seguir Cruzou agora Lá vai ele de cabeça Gol! Que passeio do time hoje Agora são três gols de vantagem Para liquidar a fatura Um cruzamento que foi uma assistência para o gol Olho aberto, técnica, força Um belo gol de cabeça De novo ele! De novo ele! Vai rolar mais uma vez a bola Com a cara de 3 a 0 Público presente na partida de hoje 80.113 espectadores Chegou junto e conseguiu roubar a bola Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada Depois dessa o juiz não tinha alternativa A não ser dar o amarelo O que que passou pela cabeça dele? Essa falta aí não teve o menor cabimento Lançamento para Lucas Braga Deu ali um toque providencial na bola O time conseguiu o contra-ataque Marinho Eles já marcaram três vezes E tem espaço para mais Contra-atacar também é uma arma Pode ser uma bela arte Que jogada bem bolada Bem executada O adversário que abre o olho Porque da próxima vez Pode não ter a mesma sorte A batida Perdeu Ah, sei lá O cara perdeu Porque tinha um furo no meião dele Porque ele dormiu mal Sei lá Jogador profissional com furo no meião Perde gol mesmo, né? Deve ser isso Fez o lançamento para frente Chegou na marcação E recuperou a bola Preferiu recuar em vez de avançar O goleiro manda para frente Vinícius Anocelo A metida de bola para frente Era uma boa chance Não sei como foi Que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol A virada de jogo O Lucas Braga Teremos três minutos de acréscimo Bruno Henrique Jogou por cima Ali saltou E tocou de cabeça E apita o juiz Fim de jogo O time dominou totalmente a partida Não foi ameaçado em nenhum momento Ao contrário, né? Cada ataque tinha jeito de gol Marinho Foi escolhido o melhor jogador da partida Muito merecido Uma grande vitória Principalmente se a gente levar em conta Que o time terminou o jogo Com menos Então, amigos Obrigado por assistir meu vídeo Vou ficando por aqui Até o próximo Valeu